A missão é para desligar o inimigo até os reforços chegarem e proteger nossos legos. É legal que eu tô ganhando de classe desse filminho aí, desse que eu tô imaginando de ficar mudando. Todo mongoloide. Todo mongoloide. Aliás, a troca de classe desse modo de jogo aí tá funcional pra caralho, hein, mano. Ah, é código, né, mano? Sempre foi fácil. É, não, mas tá funcional, sabe? Tipo, você vê o impacto de mudar de classe muito rápido, mano. Ah tá, entendi. Direita, 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 eu tô meio já. Tem um vindo aí, sério. Caralho, Driz. Eu tô meio demais. Ó, pela direita, pela direita, pela direita. Entrando no meio aí. Droga, 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 droga. Ah, não. Meu Deus, vacilei agora. Chegando pela direita pela esquerda. Ah, o maluco snipa muito, velho, não vou aguentar com esse maluco não. Mano, tem Search and Destroy nesse jogo? Tem. Não na beta, né, mas vai ter. Nossa Senhora. Nossa, que socão, hein. Tem uns caras atrás, hein, mano. Tá leitado aí, seu bote. Ó, mano, eles já tão lá dentro. Nossa, eles já pegaram, velho. Tão dentro, tão dentro. Vamo, vamo, vamo. Caralho. Ah, não vi o maluco. Puta vida, mano. Caralho, agora falando em Stone, tem, pessoal. Bom, vamo aí, a ponte é o lugar que dá pra brilhar, velho. O inimigo capturou a nossa ponte de comando, mas a batalha ainda não está terminada. Droga, não deu. Encontre o inimigo de reconstruir a ponte que nós destruímos. Se eles funcionarem, o seu tanque vai avançar. Tá, mano, agora é o seguinte. Constrói essa machine gun aqui. Vai, pega a machine gun. Tentei sair. Tô cuidando da esquerda aqui. Alguém precisa cobrir a ponte. Não, vai construir não, né, queridão? Ah, o sniper dos cara é embaçado, mano. Esse maluco tá me estompando no jogo. Ah, que raiva, velho. Tem gente lá martelando, mano. Tem gente lá martelando. Tem, tem gente lá martelando. Trouxa. Nossa. Errei tudo agora. Tem esse maguila aí, mano. Acertei. Tenta lançar a granadinha, mano. Foi. Daí lá, tá lá construindo, tá lá construindo. Mano, ficou vermelho, velho. Mira lá no meio e atira, mano. Nem pensa. Sai, maguila. Viste aí, mano. Tô construindo, tô construindo. Tô construindo. Tô construindo. Foi a primeira metade. Não conseguiu perder nada. Aí se... Meu amigo. Tô construindo. Olha isso. Já levei do sniper da... Tem o sniper na casa deles. Ah, mano. Eu salmou um pro maguila. Não pode ser tão mais horroroso que aquele maluco assim, mano. Meu Deus. Dá pra mirada aqui, mano. Tô construindo. Ah, meu Deus. Não, não pode ser. Direita, direita, direita. Ah, aquele armário vaga. Não, eu não tenho visão. Alguém pega ele. Alguém pega ele. Meu Deus, não tá caindo. Tô construindo, tô construindo, tô construindo. Na direita, mano. É na direita. Tô construindo. Ai, ai. Que snipada esse cara levou. Ai, ai. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Droga. Ah, caí. Pega, pega, pega. Pela esquerda. Já era. Cuidado, hein. Tá quase. Faltou um minuto em meio. Ganha tempo, ganha tempo. Ai, ai. Tem sniper, tem sniper. Ah, filmei, velho. Porra, toda hora até agora eu tiro mó bem nessa ponte do caralho. Vai vir emganado. Tão fazendo pela direita, pela direita. Pela esquerda, pela esquerda tem mentira. Pega da esquerda. Pela 29, é uma porrada agora. Já era. Foi. Só corre, velho. Vai. Corre e constrói os murinhos lá. Isso. Essa é a parte mais foda, mano. Pela esquerda. Defenda a amunição. Se ela estiver destruída, perde a arma para a nossa arma. Cheguei no primeiro muninho aqui. Ah, eles chegaram. Ah, meu deus. Não ganha uma de frente. Meu deus, o cara chegou pulando que nem um louco, velho. Sim. Que isso? Oh, termina a ponte. Termina a ponte. Ponte? Oh, pro muro. Terminou, terminou o muro, terminou o muro. Tem que dar uma corrida por fora agora. Olha, eles tão plantando. Tem um cara dentro. Tem um cara plantando. Plantando nesse momento. Joga a granada. Plantou. A bomba foi plantada na nossa arma, superior. Não deixe ele destruir o muro. A gente pode jogar muito, velho. Desarmar a bomba. Defusa, defusa, defusa. Foi todo mundo. Cadê esse puto? Ah, ele subiu no tanque. Filha da puta. Olha, mano. Eles armaram? A minha arma não mata, velho. Meu Deus do céu, velho. A minha também não tava matando. Aí eu acredito que se a gente mirar nos caras, ela mata, velho. É. Sério? Deve ser isso, né? Cara, quando eu vejo uma granadinha no chão, eu sinto uma tunnel vision. Não consigo concentrar em mais nada. Ah, plantaram. Sério? Merda. Isso, não morre, não morre, não morre, não morre. Três balas ainda. Ah, snipada, velho. Puta que pariu. O cara entrou, o cara entrou. Tem muito cara. Tem muito cara. Pô, tem que fazer aqui no esquema. É, bota pra trás, bota pra trás. Tem que levar pra trás, mano. Tem que levar pra trás, mano. Ai, mano. Meu Deus. Ele tava mirando e outro maluco me matou. Que isso? Ah, o cara entrou na ponta, velho. Merda, mano. Meu teclado tá bugado, velho. Ai, é por isso. Não. É, também já era, mano. Que foi isso? Tem que segurar na pancada, velho. Caralho, o boneco fica meio parado quando... Atrás do máximo que der, boa. Que isso? Airdrop inbound. É, o final é pra buscar os caras de lado, velho. Tem que levar. Tem que levar. Airdrop incoming. Atrás do máximo que der. Atrás do máximo que der. Boa. Isso. Airdrop inbound. Que isso? Airdrop inbound. É, o final é pra buscar os caras de lado. Tem que levar. Tão no tanque. Eles tão no tanque. Tem que levar. Tem que levar. Tá, cando no tanque. Tem que levar. Peguei os dois de trás. Peguei os dois de trás. Peguei os dois de trás. É o mesmo esquema, Pat. Fica embaixo aí do tanque. Teu nas costas. Como é que solta o Flaminetower? Ah, aqui. Já vi. Seis. Pra mim eram seis. F******. O tanque está avançando! O tanque está avançando! O tanque inimigo está avançando! Eu sei, Odrisa, o que tu falou! Para ficar mais resistente! É em uma das classes, mano! Que você vira tanque! Você só vê a primeira base! Também quando você atira nos caras, aparece um escudinho! Fala bem! Tem que recuar! Isso, cara! Os caras só quer snipar, mano. Segura, só dois minutos. Não, a gente foi bem, mano. A gente já segurou bastante ali. Não, aqui dá pra segurar. Tem isso pelo tanque, tem isso pelo tanque. Peguei, peguei. Batei no seu tanque, batei no seu tanque. Tem dois molucos atrás do tanque. Tem, tem cara atrás, tem cara vindo pelos lados. Tem cara vindo pelos lados, pelos lados. Atrás da cabana, já. Vamos lá, vamos lá. Toma no tanque, segura. Pronto. Boa. Direita. Tem pela direita, pela direita, dois. A granadinha. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima do tanque, em cima do tanque. Tava passando aí pra vocês. E tem dois na esquerda, mano. Peguei de cima do tanque. E os dois na esquerda? Direita, direita, direita. Peguei da direita. Ah, droga. Não tinha visto o cara. Nossa, eu fui esmagado pelo tanque. Tem três no tanque, tem três no tanque. Da direita, da direita, da direita, da direita tem. Meu Deus, velho. Aí é foda. Tem que recuar essa porra. Tem muito carinha ali, mano. Começar a chegar pela igreja. Ah, tem um cara deitado atrás do tanque, velho. Tem um cara deitado atrás do tanque, mano. Tinha. Para o tanque, para o tanque. Para o tanque. Morri, morri, morri. Tem dois pelo direito, dois pelo direito. Tem 30 segundos. Ah, toma e grata no pé, velho. Meu Deus do céu, mano. Tem que seguir. Mano, e seis ou não o tanque? Tá todo mundo no tanque. Ah, mano. Alguém bloqueou a porta. Tô segurando, tô segurando. Olha, estéreo. No muro, no muro, no muro. Morri, eu não tô nem conseguindo chegar perto, velho. Tá foda. Tô segurando, tô segurando. Tô segurando. Liguei, olha o estéreo, mano. Caralho, só monta a gente lá. Segura, segura. O cara me acertou, mano. Ah, me pegaram, mano. Nossa, os caras tão vindo com... Vai, vai, agora, mano. Se matar todo mundo é nóis. Em cima, em cima, em cima. Matei dois atrás. Olha, esse maluco não morre. Esse maluco não morre. Tem um do lado. Vem pela direita, vem pela direita lá na frente. Vem, é, acabou, acabou, acabou. Não, vai tomar no cunho, velho. Moleque, moleque. Que pressão, velho. Playboy, banqueiro, seco. Nossa, mano. Foi boa, foi boa.